Música Estamos de volta com o segundo bloco do Ecosol em Ação, falando sobre economia solidária com o deputado Valdeque Carneiro, com o professor Roberto Marinho e com a empreendedora Cristina Santos. O deputado, a Cristina falou muito bem para a gente do trabalho dela, muitas vezes os empreendedores solidários se deparam com alguns desafios no caminho. Eu queria que você falasse de que forma o parlamento pode contribuir e auxiliar esses pequenos empreendedores. Então, Flávia, primeiro esse trabalho da crise é um trabalho que tem, de fato, um reconhecimento cada vez maior. Ela falando é uma coisa, mas eu sou testemunha da forma como esse trabalho é respeitado, reconhecido. Enfim, é bacana ver a Cris aqui dando esse depoimento e falando sobre essa trajetória que é muito bonita. Eu queria destacar o seguinte, entre os aspectos que a Cris mencionou, quando ela se refere às feiras, ao se referir às feiras, ela faz menção a um dos gargalos da economia popular solidária, que é exatamente o escoamento dessa produção. Nesse sentido, é muito importante que a gente possa consolidar na agenda dos governos a construção dos centros de referência, dos centros de economia popular solidária, que são espaços que vão cumprir esse papel, não apenas de funcionar como mercados, não é apenas isso. São centros de referência da EconSol, que servem, por um lado, para ajudar a canalizar a produção, mas, por outro lado, também para ajudar a desenvolver aspectos, eu diria, de qualificação e formação continuada desses empreendedores, dessas empreendedoras. E esse é um outro aspecto importante, que, aliás, a presença do Roberto aqui ilustra muito bem, é muito importante que a gente possa envolver as universidades, os institutos de pesquisa, que têm muito estudo, muito trabalho, muita pesquisa em curso no Brasil, sobre a economia popular solidária. É muito importante que a gente garanta também um assessoramento técnico a esses empreendimentos, porque, muitas vezes, não é isso, Cris, se tem uma boa ideia, mas é preciso de ajuda para colocar em prática. Você precisa saber um pouco como é que eu administro, como é que eu faço controle de estoque, como é que eu faço, como é que eu defino preços, como é que eu administro o negócio. Então, nesse sentido, é importante que a gente possa também garantir, e esse é um outro desafio, é garantir que haja, por parte das instituições que têm, digamos, inteligência instalada nessas áreas, possa prestar um assessoramento técnico a esses empreendimentos, a essas empreendedoras e a esses empreendedores. Um outro aspecto ainda, se você quiser, Flávia, é um aspecto relacionado a como o Poder Público pode ajudar. O Poder Público pode ajudar de várias formas. Por exemplo, eu estou discutindo, nesse momento, com a AGRIO, que é a agência de fomento do Estado do Rio de Janeiro. Saúdo aqui o presidente Andrã Vila Verde, que tem se mostrado aberto a essa conversa, para que a AGRIO possa abrir uma linha de crédito específica para os empreendimentos da economia popular solidária do Rio de Janeiro. Claro, os empreendimentos devidamente cadastrados, devidamente organizados, ou seja, o Estado pode ajudar com linhas de crédito. A gente está falando de linhas de crédito, Flávia, Roberto, Cris, não são as linhas de crédito de grande monta que a gente costuma ouvir por aí na imprensa. A gente está falando de uma linha de crédito de 10, 15 mil reais, por exemplo, que ajuda a catapultar, a fomentar o empreendimento e até consolidá-lo. Então, seja com linha de crédito, seja com assessoramento técnico, seja garantindo espaços públicos para a difusão desse trabalho. Tudo isso, todas essas são formas de fortalecer os empreendimentos solidários, fortalecer a cultura da economia solidária. E acho que isso tem sido já objeto de trabalho e de ação da nossa frente parlamentar em diálogo com os governadores. Eu, por exemplo, fico preocupado no Rio de Janeiro, no âmbito estadual, a gente tem tido uma alternância muito grande na titularidade da secretaria que hoje no Rio de Janeiro congrega a economia solidária, comporta a economia solidária, que é a Secretaria de Trabalho e Renda, a CETRAB. Já é o terceiro ou quarto secretário que assume a secretaria nesse governo. Então, é claro que a gente deseja, faz voto ao atual secretário, inclusive ao deputado, colega nosso que está licenciado, a gente deseja todo sucesso. Mas, claro que essa oscilação, essa alternância também dificulta que haja uma política pública estável, consolidada, enfim, então, são desafios que ainda estão postos para esse setor. Cristina, de que forma que essas políticas públicas que o deputado citou aí em alguns exemplos contribuem no dia a dia de vocês? O deputado falou uma coisa agora que é fato, é real, no meu caso, e o meu caso e vários outros casos, né? Eu não pude pegar uma encomenda maior por estar sem máquina para fazer e sem poder conseguir isso com outras pessoas. Então, um trabalho que iria fortalecer, não só a mim, com quem está ao meu entorno, não pude ser, eu não pude conseguir, né? Eu não pude ampliar isso por falta de material, porque não tinha máquina. Minha máquina estava escangalhada, eu não pude pegar. Então, ficou eu, minha filha e minha amiga, quer dizer, não fechamos um negócio. Porque para você fechar um negócio, você tem que ter minimamente o material para você começar, né? Pelo menos uma máquina que eu teria que ter. Então, isso é fundamental, né? Que se tenha esse amparo, que se tenha essa ajuda, esse fortalecimento, né? A gente não está pedindo, eu falei amparo, de repente um amparo pode soar ruim, mas esse fortalecimento, né? Esse olhar mais cuidadoso, né? Esse olhar mais delicado, né? Essa preocupação, porque estamos falando de pessoas de baixa renda, estamos falando de pessoas que não têm condições, né? Que quando você tem condições, você vai, avança, você não está precisando muito de coisa, você vai. Eu também estou falando de pessoas que estão precisando desse amparo, dessa ajuda, desse fortalecimento, desse olhar mais criterioso e mais cuidadoso, né? Mais zeloso para as pessoas. Eu costumo dizer que a economia solidária, ela precisa impactar não só a mim, que pratico, mas também as pessoas que me veem praticando. Se a economia solidária não está impactando, olha, essas pessoas que estão me vendo praticar a economia solidária, tem algo de errado. Essa economia solidária precisa ser impactante, não só em mim, mas também para quem está me vendo. Eu sou espelho, as pessoas precisam olhar e serem impactadas também dessa forma. Porque se não está acontecendo isso, tem algo de errado. Roberto, você esteve na Secretaria Nacional de Economia Solidária por muitos anos, né? Então, fala para a gente quais foram os avanços no decorrer desses anos, né? E quais os programas que foram criados que você destaca? Em primeiro lugar, a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária pelo presidente Lula em 2003 já foi um avanço, porque não tinha nada, né? Você não tinha um espaço no governo federal e você não tinha uma política pública no governo federal. Então, o presidente Lula teve sensibilidade de criar esse espaço dentro do governo federal para que os empreendimentos de economia solidária tivessem exatamente a oportunidade de criar uma política pública. Então, esse foi o primeiro avanço. O segundo avanço é o seguinte. Nós construímos políticas de acordo com as demandas dos empreendimentos. O que o deputado Valdeque Carneiro falou, que a Cristina agora brilhantemente traz, como é isso na prática, na vida concreta de alguém que está nessa área, foi o que nós verificamos. Então, nós verificamos o seguinte. 77% dos empreendimentos têm dificuldade de comercializar seus produtos e serviços. Então, você tem que estruturar uma política pública em que o eixo de comercialização, com as diversas alternativas de comercialização, inclusive com o acesso diferenciado às compras governamentais, tivesse bem pensado. Segundo, 66% dos empreendimentos de economia solidária nas áreas urbanas são informais. Tem muita dificuldade de se reconhecer, desformalizar. Então, nós trabalhamos no sentido, não avançamos muito, avançamos apenas quando ainda no governo do presidente Lula se criou o MEI, o Microempreendedor Individual, mas isso para o individual, para o coletivo, nós não avançamos muito. Se você pensar a legislação do cooperativismo, é uma legislação de 1974. Então, ela está defasada, inclusive, em relação à Constituição Federal de 1988. E é dificílimo alterar isso, porque as forças contrárias impedem isso. É uma grande muralha que nós temos que atravessar. Terceiro, nós verificamos que somente menos de 10% dos empreendimentos acessávamos o crédito. Então, a gente estrutura a política pública em quatro eixos. Estruturou isso, que a gente pode fazer um avanço. O eixo da institucionalidade. Nós temos aí um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional de iniciativa do deputado Paulo Teixeira, com vários outros deputados, deputadas, senadores, tramitando desde 2013. Já foi para o Senado, já foi alterada no Senado, já foi desconfigurada, foi reconfigurada, está de novo no Congresso Nacional. Então, a dificuldade política é enorme para isso. Nós temos o eixo da comercialização, que envolve também a organização da produção. O eixo da formação, o deputado falava das universidades. Nós temos no Brasil mais de 100 incubadoras de economia solidária e tecnologias sociais nas instituições de ensino superior e de ensino tecnológico. Centros de formação em economia solidária. Então, um eixo fundamental é a elevação de escolaridade, levar a economia solidária para as escolas em todos os níveis. E o eixo do crédito e finanças solidárias. Na finança solidária, vocês, no Rio de Janeiro, estão vivendo duas experiências sensacionais. O Banco Maricá, que é um banco popular com o uso da moeda social, que é sensacional no sentido de que aproxima e garante com que o consumo seja feito no local, no município, para o desenvolvimento do município, para o fortalecimento das condições de melhoria de vida das pessoas. Agora, Niterói também vai buscando avançar avançar com o seu banco comunitário. E eu sei que tem um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal do Niterói, também no sentido de viabilizar isso como política pública municipal. Eu diria, Flávia, deputado, Cristina, que o outro nosso aprendizado foi assim, quando o deputado falou da secretaria, o que nós aprendemos no governo federal é que a economia solidária tem uma característica transversal. Ela passa pelas várias políticas. Por exemplo, nós estamos na política... Estávamos, antes da destruição, na política de saúde mental. Nós temos mais de mil CAPs no Brasil, centros de atenção psicossocial, em que os loucos e as loucas, aqueles que são excluídos pela sociedade, encontram nos CAPs uma oportunidade para reconstruir sua vida. Nós avançamos, por exemplo, na política de resíduos sólidos. Você pega a legislação brasileira, que a lei de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela reconhece o catador e a catadora como sujeitos e manda as prefeituras darem tratamento diferenciado na contratação das suas associações e cooperativas de catadores para fazer coleta seletiva, reciclagem, logística reversa e outras formas. Então, ela tem que estar ali, ela tem que estar na política de habitação popular, que é as cooperativas habitacionais autênticas, dos trabalhadores e trabalhadoras. Ela está na política da inclusão social, do desenvolvimento social. Ela está na política do desenvolvimento agrário, na política da juventude, na política de autonomia econômica das mulheres, na política de igualdade racial, isso que Cristina nos contou. Infelizmente, Cristina, a realidade dura desse país, quase 400 anos de escravidão, e ainda tratamos com racismo e preconceito pessoas lutadoras, trabalhadoras como vocês. Então, deputado, Flávia e Cristina, lutar por uma política pública significa lutar para que as diversas áreas, as diversas secretarias desenvolvam ações em que a economia solidária seja a sua estratégia. Agora, ela precisa ter uma área de coordenação, não é, deputado? É isso que o deputado aqui chama de saúde. Precisa ter uma área de coordenação. Eu diria que a Senais, e com o nosso querido professor Paul Singer, Paul Singer era o embaixador da economia solidária. Ele era o secretário nacional da economia solidária, mas ele chegava no Ministério da Saúde, chegava no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, chegava no BNDES, que tinha um departamento de economia solidária, infelizmente foi destruído também. Quer dizer, então ele era o embaixador da economia solidária, levava a economia solidária para esses diversos espaços. E pela primeira vez, eu vou terminar assim, a emoção do presidente Lula, a emoção nossa, do professor Singer, e sobretudo a emoção dos catadores e catadoras, pela primeira vez na vida, Cristina. Eles entraram no prédio do BNDES, aí no Rio de Janeiro, para, pela primeira vez na vida, o BNDES, não só fornecer recursos, créditos, para os grandes empreendimentos, para os grandes empresários, mas agora os catadores e catadoras também tinham acesso ao crédito. É isso que nos emociona. A economia solidária, Flávia, é resgate humano, é um processo de reumanização da humanidade. E é por isso que a gente ama tanto a economia solidária, a gente acredita e parabeniza vocês por esse programa e por essa iniciativa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Cristina, a gente vê que é preciso avançar, e muito ainda, em questão de políticas públicas para a economia solidária. Você, no seu dia a dia, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam ali, seja de recurso, de estrutura? Fala um pouquinho para a gente dessa luta diária. Qual seria a maior luta de vocês hoje? Olha, a estrutura é uma das maiores lutas. Eu coordeno a feira de economia solidária no Campo São Bento, aqui de Niterói. E agora com a pandemia, você vê a necessidade, a necessidade das pessoas poderem estar na feira, a ânsia da pessoa estar lá para poder vender. Só que nós só podemos ir de 15 em 15 dias. Precisamos de mais espaço. Precisamos que o governo olhe para isso, porque são pessoas que vão gerar. A nossa última feira foi quase 10 mil reais de circulação na feira, com 26 expositores. Quer dizer, é um potencial muito grande. É um potencial muito grande. Se temos esse apoio, esse fortalecimento, essa ampliação, certamente iríamos atender muito mais pessoas. Isso é só uma coisa. É só um. Precisamos de muito mais. Mas se avançamos nisso, se temos agora o mercado municipal que está para sair, que ainda não saiu. Se temos esse espaço, um espaço ali garantido para a economia solidária, já é alguma coisa que vai avançar. Precisamos de cursos. O professor aí falou, não sei se foi o professor, se foi o deputado de Valdeck, mas sim precisamos, porque eu olho para mim e vejo. Gente, se eu já tivesse tido esse curso, um curso de precificação, um curso de melhoramento, de acabamento dos meus produtos, isso fortalece o empreendimento. Porque às vezes a pessoa que nunca pegou no artesanato tem vontade de fazer, mas precisa de um amparo, precisa de uma ajuda, precisa de uma orientação. Se o governo também investe nisso, em dar curso, em fortalecer aquela pessoa, em aprender, em ampliar o seu conhecimento, isso também vai fazer com que a economia solidária, não só em Niterói, mas que em todo o Estado, em todo o Brasil, avance muito mais. Porque se eu tivesse tido esses cursos lá atrás, hoje a arte da neguinha já seria muito melhor. Mas isso só vinha prendendo a minha caminhada. Porque você vai buscando, você vai buscando entendimento, você vai buscando mais coisas. Mas se a gente já consegue oferecer isso às pessoas, certamente a gente avança muito mais. Isso é uma das coisas que o governo, e que... Gente, eu não tenho a solução, eu trago o problema. Eu solução eu não tenho. Eu tenho os problemas. Tem as mulheres que precisam de trabalhar, que precisam de máquina, que precisam de curso, que precisam das coisas para aprender. Tem os pescadores que precisam de pescar, mas não tem lugar para colocar os peixes. Eu não tenho a solução. Eu tenho os problemas. A solução é com o deputado e com o professor. Eles vão pensar aí e trazer a solução para a gente. Agora o problema, pode perguntar. Problema eu sei. Problema eu tenho bastante. Eu posso dizer. Deputado, eu vou te perguntar então, deputado, a Cristina jogou para o senhor aí a responsabilidade, e realmente eu acredito que seja do poder público mesmo, de fomentar as políticas públicas voltadas para a economia solidária, principalmente acho que nesse momento de crise, de pandemia que a gente vive, a Cristina exemplificou bem, na dificuldade que eles enfrentam. qual a importância de se investir nessas políticas públicas para esse setor, e qual a importância da economia solidária também, qual o benefício que ela traz para a economia do Estado como um todo, que eu acho que é importante a gente explicar isso, porque é como a Cristina também falou aí, a economia solidária, ela contribui para a economia como um todo, faz circular a economia do município e também no Estado. Então, o benefício também para a economia do Estado e para a população fluminense, deputado. Flávia, antes eu queria mencionar que essa forma de organizar as relações econômicas, essa forma de tratar a economia como sendo uma atividade que, em vez de ser essa atividade árida e tensa, pode humanizar as pessoas, como disse aqui o Roberto, isso não agrega a todo mundo, né? Tem aqueles que querem conter o ímpeto desta concepção de economia. Aliás, não é à toa, não foi à toa, que logo em seguida ao golpe de Estado de 2016, um dos primeiros órgãos federais extintos foi a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Foi extinta, extinta, cabalmente suprimida da estrutura da administração pública federal. Olha, isso acho que fala por si só, né? Esse fato fala por si mesmo. E queria também ressaltar a importância aqui no Rio de Janeiro, o Roberto mencionou, de algumas experiências locais, né? Algumas que não tiveram continuidade. Tem uma importante experiência de ecossol com moeda social local em Silva Jardim, e precisa ser retomada, ela foi interrompida. Em Maricá, ela está consolidada já há alguns anos. Niterói agora, a lei inclusive foi votada já na Câmara, sabe, Babel? A lei já acabou o processo de tramitação da lei na Câmara, então a Niterói está avançando para construir uma agenda de ecossol com uma moeda social, que inclusive tem origens. Eu quero aqui destacar que foi uma iniciativa comunitária popular, né? Em 2009, perdão. Quero aqui ressaltar a liderança do Marcos Rodrigo Ferreira, que é também um pesquisador da área, que criou lá atrás, em Niterói, na comunidade do Preventório, que é a comunidade popular mais adensada de Niterói. O Banco Comunitário do Preventório, que é uma moeda social daquela comunidade, o Prevê. Quero lembrar outras experiências que eu mesmo participei dela, com muito orgulho, quando o Niterói fazia o Salão da Leitura de Niterói. Nós chegamos a organizar uma experiência bonita de uma moeda social literária, que era o Lobato, e eles compravam livros no Salão de Leitura, usando a moeda social Lobato. Então, Niterói agora retoma essas experiências com a moeda social Araribóia. E eu quero, inclusive, falar da importância da luta dos movimentos sociais de Ecosol, do Fórum de Ecosol de Niterói, que nunca deixou de acreditar. E, por último, Flávia, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que esse caso concreto trazido pela Cris explica exatamente o que a gente estava falando sobre a importância das linhas de crédito no momento. Ela não pôde aceitar uma encomenda que estava sem máquina. Ou seja, ou então, eventualmente, não tinha condições, não tinha capital de giro. Isso, capital de giro, para comprar os produtos, os insumos necessários para fazer frente àquela encomenda. É disso que a gente está falando. Quando a gente tem uma pequena linha de crédito que permita que os empreendedores e empreendedoras tenham material em estoque, possam comprar uma máquina nova, possam fazer um reparo ou conserto de uma máquina que está danificada, isso faz gerar a economia. Isso gera trabalho e renda. Ou seja, na verdade, no empreendimento solidário, no empreendimento de comunidade popular solidária, você tem três, quatro, cinco, dez pessoas tendo acesso à renda, tendo acesso a condições objetivas de vida a partir daquela atividade. Então, isso tem uma repercussão, tem uma capacidade de se irradiar muito grande. Por isso que é muito importante superar um preconceito, superar um estereótipo de que a economia solidária é como se fosse, sabe? Como se algumas pessoas tivessem um hobby. Um hobby. Ou que fosse, como eu já ouvi falar, aquelas atividades, aquele conjunto de feirinhas. E esse diminutivo, ele também reflete esses preconceitos, porque as feiras são muito importantes, as feiras são hoje, ainda são hoje, o principal espaço de escoamento da produção pela ausência, inclusive, dos centros públicos, dos centros de referência que os governos ainda teimam ou demoram a implementar. Inclusive, em Niterói, nós fizemos um, um centro de referência. Polsinha, que leva o nome do nosso querido mestre e patrônico da Ecosol no Brasil. Então, assim, eu acho que a fala da crise reflete muito bem essa necessidade. E nós estamos falando, eu insisto, o Roberto falou do BDS, que eu falei aqui no Rio, da experiência da Agirio, que essas agências de fomento, esses bancos públicos, esses agentes financeiros públicos, não existem apenas para apoiar e para fomentar a grande economia. É preciso levar em conta também o pequeno produtor, o pequeno empreendedor, o pequeno negócio, o micro negócio, porque são eles que, de modo geral, garantem a circulação e o desenvolvimento da economia local. São pequenos empreendimentos que garantem o primeiro emprego a muita gente, a primeira atividade profissional, a primeira atividade profissional remunerada. Então, assim, eu quero falar da importância de que as políticas públicas de fomento aos negócios, de fomento à economia, assim, tem um olhar também, lancem um olhar também para esses pequenos empreendimentos, agricultores familiares, por exemplo, que podem garantir, por exemplo, mais insumos, mais gêneros na merenda escolar. A gente tem um projeto de lei que, inclusive, apresentamos na Assembleia sobre garantir uma política de compras públicas de insumos a partir dessa política que o Estado dê precedência em certos casos, claro, disciplinados pela lei e tudo mais, para os produtos oriundos da economia popular, da economia extrativista, das comunidades tradicionais, quilombolas, caissaras, indígenas, no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma maneira de tirar esses empreendimentos e essa atividade, repito, da invisibilidade, garantir trabalho e renda nessas comunidades e, ao mesmo tempo, contribuir para que mais pessoas saiam do espectro da miséria, da pobreza, que, inclusive, aumentou muito. O Rio de Janeiro é o Estado da Federação que mais perdeu empregos com carteira assinada nos últimos cinco anos, mas até que o Estado de São Paulo, que, em números absolutos, tinha mais empregos formais que o Rio de Janeiro. E, ainda assim, o Rio de Janeiro perdeu mais empregos do que todos os Estados da Federação nos últimos cinco anos. Ou seja, a Ecosol pode ser uma alternativa pujante para gerar trabalho, gerar renda e tirar as pessoas da pobreza e da miséria. Muito obrigada, deputado. Obrigada, professor Roberto, Cristina. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu preciso encerrar aqui com vocês, mas, sem dúvida alguma, né, deputado, esse programa ainda vai dar muita visibilidade e ajudar a fortalecer esse segmento aqui no Estado. E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri